Música Hora de Café Vogue aqui no programa E eu venho ó, com um sanduichinho Trançado Bem salto Bem sozinho Exato, o nosso sanduiche pão preto Com requeijão light Chester, tomate Uma delícia Fica maravilhoso E o que pode comer ele Normalmente as pessoas comem sem pensar Como sanduiche mesmo Ou então pode pensar, fica quentinho Fica tipo mais pro quente, fica maravilhoso Hoje eu tava mais pro quente E a gente não foi no doce Porque é aniversário da graça, amiga Exatamente, a gente não comeu doce Porque quando a Carmen chegou aqui Eu estava comendo Nós estávamos comendo tortas variadas Com champanhe Então aí já tínhamos comido doce A graça, a Carmen chegou Vocês sabem que ela adora comer um docinho Aí sentou, comeu torta também Então hoje Hoje sem doce Porque já comemos doce demais Mas você sabe que aqui nós temos aqui um monte de doce bom Porque pode vir comendo Vocês devem estar percebendo Que nós dormimos escurinho aqui, não é, Neiva? Faltou luz daqui no shopping Em meio Em meio da gravação E a gente até esperou pra ver se voltava Não Não, ficou uma escuridão total Porque nem as luzes de emergência do shopping total Ela tá reclamando Isso é reclamação Porque você já imaginou Nem a luz de emergência do shopping total Acendeu na hora que faltou luz Ficou tudo escuro Nós estamos com a luz da gravação Absurdo E eu tenho que reclamar mais uma coisa ainda Que eu vou aproveitar Que nesse momento aconteceu E que eu estou aqui Nós estamos gravando Voltamos a gravar Só com os refletores das câmeras Pra dizer que Quem que é que a recepcionista A... 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 Como é que é? A telefonista A informação do shopping total Respondeu pra minha funcionária Ah, não, nós temos luz de emergência Porque faltou luz total Primeira vez que acontece isso Eu tô desse tempo Primeira vez que eu ouço Essa é a explicação Absurdo Mas se faltou luz A luz de emergência Pra que que é? Não é pra contê luz O shopping total se manifeste Pelo amor de Deus, né Eu tô fazendo a informação Pra eles saberem Que tem que ter uma orientação melhor Que tem que ter um serviço melhor Mais competente Aqui dentro do shopping total Mas com luz a sem luz O café é o melhor A gente resolveu continuar filmando Não é E a gente quer convidar todo mundo Pra vir no café é o melhor E hoje estou tomando champanhe Porque a gente estava comemorando o aniversário Que nós estamos falando, né Comendo os doces É verdade Pra comemorar os doces Uma bela torta fria Uma bela torta fria já Por quê? Porque nós já não estávamos funcionando Micro-ondas Máquinas de café Enfim As coisas elétricas não estavam funcionando mais E de repente Só funcionou os refetores Da carne Das câmeras Trouxe a luz Trouxe a luz Trouxe a luz Você vem no Café Vogue Aqui no shopping total No segundo piso Do lado contrário da praça de alimentação E também no Praia de Belas Shopping Terceiro andar É isso mesmo? É isso mesmo Queremos manifestação Da direção do shopping total Queremos E mesmo sem luz Estamos aqui Esperando Até semana que vem Láu 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 Láu